Dois homens foram detidos por praticar pesca ilegal na Lagoa Silvânia, localizada dentro de uma área de proteção ambiental no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, a dupla foi flagrada com equipamento de pesca e peixes. A Gisele Ferreira tem detalhes aí. De onde partiu essa denúncia, hein, Gisele? Nico, este fato foi denunciado pela própria direção do clube, né, onde foi constatado ali a pesca ilegal de peixes. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi até lá e viu, né, dois homens pescando peixes da espécie Tucunaré, apesar de estarem em pleno período de Piracema, que é a época de reprodução dos peixes e que fica proibida aí a pesca de algumas espécies. E, de acordo com a Polícia de Meio Ambiente, um dos homens chegou a apresentar uma carteira de pesca amadora e uma carteira de arraiz amador. E o outro homem afirmou ter permissão para conduzir embarcações de motor, mas não apresentou nenhuma documentação. Os equipamentos utilizados foram apreendidos, os peixes, Nico, capturados, foram descartados, infelizmente, né, e a polícia levou os dois homens suspeitos para a delegacia de Polícia Civil. Eles podem responder aí pelos crimes ambientais por causa dessa situação. Nico? É, não pode, né, Gisele? É proibido, que é proibido, é proibido, né?